Num lago de amor ouço nada, ouço nada nas águas da compreensão. Num lago de amor ouço nada, ouço nada na transparência da união. Ouço nada com alegria, no coração planta compaixão. O espelho reflete o respeito, pela diversidade da nação. Sua água flui pra toda direção. Ora, iê, iê, ô, ora, iê, iê, ô, mãe do amor. Coroe de paz nossa terra, fortaleça o seu povo. Nos faz acreditar de novo, ora, iê, iê, ô, ora, iê, iê, ô, mãe do amor. Coroe de paz nossa terra, fortaleça o seu povo. Nos faz acreditar de novo, nos faz acreditar de novo. Ora, iê, iê, ô, ora, iê, iê, ô, mãe do amor. Coroe de paz nossa terra, fortaleça o seu povo. Nos faz acreditar... Coroe de paz nossa terra, fortaleça o seu povo.